Galera, saca só o que chegou aqui, meu, pra gente ver, testar, curtir um DualSense Edge que a Playstation Brasil mandou pra nós e vamos pra unboxing. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder recebê-lo mais uma vez aqui. E dessa vez, em específico, pra gente poder fazer um unboxing, mais um unboxing no canal do, pela primeira vez, do DualSense Edge que a Playstation Brasil nos enviou. Agradeço de todo o meu coração pelo carinho, pela parceria, pela oportunidade que vocês me deram de poder mostrar pra minha galera como funciona, qual é a do DualSense Edge. Com certeza, eu, pelas minhas condições, eu não conseguiria trazer. Então, eu agradeço de coração por esse envio, pessoal. E eu já fiz, né, um unboxing. Quando ele chegou, eu fiz um unboxing lá no Insta. Vou deixar o link também, caso alguém queira ver e tal. Nos Stories, né, postei algumas fotos também. Mas vocês comentaram lá nas fotos, nos Stories. Faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo. Então, sim, mano, tô vindo aqui fazer a versão unboxing no canal. Espero que vocês possam gostar. Compartilhe o conteúdo com quem vocês acreditam que possa gostar do tema. Deixa o seu like, ajuda muito. E, se você puder, seja membro do canal pra receber benefícios exclusivos e ajudar na linha de frente. Bora lá! Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada, vamos ver qual é que é, né? Quem já acompanha lá no Insta, né, teve aí o contato, o primeiro contato. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês de novo, tá bom? Então, olha aí. Recebemos uma carta muito fofa, muito lindinha. Obrigado, PlayStation. E vamos ao que interessa. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Na verdade, já tá aberto, né? Aqui. Deixa eu tomar cuidado na hora de abrir, que eu sempre apanho e faço caquinha, mano. Então, pera aí. Vou pra cá. Ó, galera, é uma caixa bem resistente, parruda, tá? Vamos abrir aqui. Ó. Cara, é muito cuidado, né? É muito bonito isso aqui, velho. Deixa eu abrir aqui. A case dele. Cara, isso aqui é de outro mundo, velho. Muito bonito. Muito bem acapado. Os detalhes. Olha aí. Material muito bom, duro, né? Resistente. Olha, eu nem tinha notado aqui embaixo. Olha que legal. Beleza. Deixa eu tirar você daqui. Colocar aqui do lado. E aqui a gente vai abrir. Olha aí, pessoal. Aqui tem o cabinho. Bom, a gente vai ver em detalhes, né? Vamos com detalhes. Deixa eu pegar aqui. Olha lá. Tá aqui o nosso DualSense Edge. O novo controle para PlayStation 5. Ele é pesado, um pouco mais pesado que o DualSense normal, né? É um pouco mais pesado. E os detalhes... Mano, olha esses detalhes, galera. Cara, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Dá para sentir... Opa, desculpa. Dá para sentir que é em relevo, mas bem baixinho, sabe? Para não ficar aquele sentimento de estou pegando em alguma coisa e tal. Mas também não fica liso, né? Eu acho muito legal. Não é liso que nem aqui em cima, né? Ficou muito legal esses detalhes. E eles existem não só aqui no touchpad, como aqui em cima também, ó. No R2, tá vendo aí? E no L2, ó. Olha aí. Bacana, bacana. Aqui ele tem duas funções novas, que na verdade o próprio nome é este mesmo. Função. Tá vendo aqui, ó? São dois botões, que depois eu vou estar mostrando para vocês como é que eles funcionam. Então, você pode apertar ou... É, tem dois jeitos, né? Você pode apertar aqui embaixo ou aqui em cima. Beleza? Tá aí. Aqui atrás, cara, ele é muito, muito, muito customizado para você montar o seu perfil do jeito que você quiser. Tá vendo aqui, ó? Nós temos a intensidade do R2 e do L2. Vocês estão ligados, né? Que os gatilhos, né? Eles têm pressão conforme você vai jogando. Dependendo, né? Do jogo. Eles colocam pressão no gatilho. Jogo de tiro, principalmente, né? É bem bacana. E ao invés de você desligar, que é o que muita gente faz, né? Ir lá e desligar no próprio console. O que eu acho que, putz, mano, é a mesma coisa que comer bala com casca, tá ligado? Pô, você comprou um PlayStation 5. Você está com um DualSense que tem uma experiência inacreditável. Você vai desligar, mano? Então, assim, aqui, eles pensando nisso, presumo eu, né? Eles colocaram intensidade, ó, de pressão. Tá vendo, ó? Você pode... Olha aí. Separados. Você decide. E aqui, esse RB e LB é muito legal. Eu já vou mostrar pra vocês. Que é os encaixes de... Pega o shift, né? Que fala que você pode trocar ou mesmo agregar funções aqui, cara. E isso é muito legal. Vamos lá. Vou mostrar aqui. Primeiro esse aqui, que eu acho mais encarnado, mano. Esse aqui eu acho mais da hora. Deixa eu pegar aqui. Ele tem um... Ó. Não fiz força nenhuma. É um imã. Tem um imã lá dentro que prende. Tá vendo, hein? Já tá aqui, ó. Já tá aqui, pra uso, ó. Olha aí, ó. Ó. A mesma coisa com o outro. Ó. Encostou, ele grudou. Olha aí que legal. Cara, e a pegada, a pegada com esses botões novos, né? Olha que legal. É outra, cara. É outra. Serve, né? Não só de base pra apoio desses dedos que ficam geralmente soltos, tá ligado? Como também, né? Principalmente, né? Como funções novas. É bem legal. Aí, caso eu não queira, né? Esses pedais um pouco mais... Como é que fala, mano? Não é... É longos, né? Eu posso tirar. Vou colocar aqui de novo. E tem outra versão deles, cara. Se eu quiser. Se eu quiser, eu tenho outra versão deles. Tira com cuidado. Aí. Que é uma versãozinha, cara. Que eu achei até... Até mais legal, pra falar a verdade, viu? Ó, colocou... Só encostou o imapuxa. Tá lá. Ó. Tá vendo, hein? Como eu falei. Se você não for usar, já serve como apoio pro dedo. Que é um apoio muito confortável. Pra falar bem a real pra vocês, tá? É bem confortável você pegar aqui, ó. Saca? Sem eles, você fica com esses dedos soltos. Que a gente já tá acostumado. Mas é bem legal, cara. Você pegar aqui, ó. Desse jeito. Tá vendo aí, ó. É bem legal. Então, você pode colocar um ou outro. Tá? Uma coisa que eu achei também bem interessante é isso aqui, pessoal. Eu posso trocar os meus analógicos. Esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê aqui, ó. Esse é o básico, né? O padrão, né? Do DualSense e do PlayStation 5. Tá vendo aí? É o padrão. Aí, cara. Ele vem... Deixa eu tirar. Um mais dois modelos diferentes. Que é aquele classicão narizinho de cachorro. Vai dizer que não era assim que você falava, ó. Ele tem o mais longo. O mais longo. Tá vendo aí? E um menos longo. Menor, maior. Melhor, né? Menor, maior. Tá vendo aí, ó. Eu, vou ser bem sincero, eu gosto muito desse daqui, ó. De verdade, cara. Então, o que eu faço? Simplesmente troco. Venho aqui. Aperta. Já foi. Vamos pegar o outro. Esse aqui é o curto. Tá aqui. E olha aí. O maiorzinho. E no modelinho, o narizinho de cachorro. Bem legal, né? Bem legal. Aí fica aqui, beleza. Aqui atrás, suave. Cara, deu pau. Digamos que deu ruim, quebrou. E aí, o que eu vou fazer? Quebrou o meu analógico, velho. Isso aqui é show de bota. Tá vendo aqui, ó. Release. Vamos soltar, então. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Ó, vamos lá. Peguei aqui uma caneta. Muito levinho. Puxei. Automaticamente, ó. A plaquinha protetora aqui da frente, ela salta. Pra que eu possa tirar. E tá vendo aqui, ó. São duas peças separadas do controle, velho. E aí, ó. Tem duas travinhas. Eu simplesmente levanto elas pra cima. Tá vendo? E eu posso tirar. Olha aí. Cara. Incrível. Incrível. Olha aí. Esse é um analógico. Solto. Do DualSense Edge. Bem legal, né? Beleza. Posso ir lá. E colocar de novo. Simples, simples, simples. Colocou. Desceu a travinha. Tá vendo? Tem aqui, ó. Um caixa, ó. Coloca aqui primeiro. Já era. Fez o clack. O clack, o clique. Tá aí, cara. Bonitão. Pronto pra esmiuçar. Pronto pra esmiuçar. Ó, na caixinha. No case, né? Como eu tava mostrando pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Ó, ele tem um... O cabo de... Mano, até o cabo... Até o cabo é diferenciado, ó. É daqueles com um lance protetor em volta. Bem bacana. Tá vendo aí? Aqui eu acredito que é pra... Pra não falar besteira, mano. Não vou nem arriscar, mas... É... Acredito que seja em relação ao cabo também, né? Caras, é isso. Esse é o DualSense Edge. E agora, saca só, dentro do próprio PlayStation 5, a configuração do danado. Ó, saca só. Vocês se lembram daqueles botões aqui embaixo, ó. Por nome FN, função. Olha aí. Esses dois aqui. Lembra deles? Pra que que serve? É atalho, mano. Ó, se eu apertar ele, ó. Vou apertar aqui, ó. Vou apertar esse aqui, beleza? Ó, apertei. Olha o que aparece. Tá vendo, mano? Pra você pré-definir. Ou melhor, definir, né? Um perfil, cara. Pro seu controle. Então, eu tenho só o padrão ali, hein? Eu vou colocar em personalizar. Ó, tô com ele segurando. Se eu soltar, ó, ele sai. Então, de novo, ó. Tá vendo? E o outro? Mesma coisa. Tá vendo? Os dois botões fazem a mesma função. Então, ó, apertei, segurei. Aí, eu vou apertar ali as três setinhas, as três risquinhos ali, ó. Beleza? Olha a tela que ele abriu pra mim, meu. Uma tela pra eu configurar, né? Alguns perfis que vão ficar salvos no meu DualSense, no meu console, pra que quando eu quiser jogar, sei lá, mano, quero pré-definir um estilo de controle pra jogo de luta, que eu apanho muito em jogo de luta, tá ligado? Hoje em dia, nem tanto mais é assim, nem tanto mais é assim a forma, né? Hoje em dia não é tanto assim, mas antigamente estavam ligados que soco forte e chute forte era sempre aqui no L2 e R2, né? No jogo de luta. E eu sempre apanhei pra caramba. Então, agora, por exemplo, eu posso estar configurando pra ao invés de eu utilizar no R2 e no L2, eu posso configurar pra usar o soco forte e o chute forte aqui nesses botões novos, nos Pedal Shift. Pedal Shift. Eu achei assim que fala, né, galera? Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem, tá? Mas dá pra configurar. Ah, eu quero uma configuração diferente pra jogo de corrida. Eu quero uma configuração diferente pra jogo de RPG. por exemplo, pô, The Witcher tem um bilhão de comandos, né? Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Com esse controle dá pra fazer. Eu venho aqui em cima, ó. Criar perfil personalizado. Eu já tenho perfil 1, perfil 2. Eu vou colocar... Por que que... Ai... Eu criei, cadê, ó? Ó, eu não atribuí, ó. Eu tinha aqui um... Mas eu vou excluir, hein? Beleza? Eu vou excluir. E vamos criar um novo perfil 2, tá? Cara, saca só. Personalizar atribuições de botões. Então, mano, é aqui que eu faço a brincadeira. Tá vendo aí, ó? Eu posso personalizar ele do jeito que eu quiser. Inclusive, tá vendo aqui embaixo, ó? Os botões novos. Os pedais novos. Olha aí, eu posso... Tá vendo, ó? Olha que legal, cara. Olha que legal. Eu posso escolher qual botão eu quero que venha pra cá. Caras, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo o pedal shift? Se tem uma coisa... Eu não gosto, eu não sou muito fã de ficar apertando o... Perdão, pessoal. Falei besteira. Eu não sou fã de ficar apertando o touchpad. Não sou fã. Eu posso definir pra esse botão aqui ou esse... O clique, tá? Do touchpad. Eu posso escolher esse ou posso escolher esse. Eu vou escolher esse aqui, ó. Vem cá. Vai ser você. Então, toda vez que eu precisar apertar o touchpad, eu não preciso mais propriamente o touchpad. Eu posso agora escolher o pedal, cara. Pedal. Então, vamos lá. Vou aplicar. É só um exemplo bobo, tá, galera? O que eu tô fazendo aqui. Mas vocês podem fazer um monte de coisa. Vou aplicar. Sensibilidade. Galera. Mano. Olha isso aqui, velho. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Eu posso ajustar, mano. O meu analógico. Isso é incrível. Tá aqui o padrão. Tem aqui outro tipo de... De vários tipos, né? De sensibilidade. Curva de sensibilidade. E você pode ir brincando, cara. Vamos colocar esse aqui. Digital, preciso. Cara, você faz o que você quiser. Aqui eu vou deixar o padrão. Gatilho, galera. Olha aí. Gatilho. Área inativa do gatilho. Do perfil 2. Cara, isso é muito, muito foda. Eu não vou mexer muito aqui, porque eu não quero. Eu gosto como ele é, tá ligado? Mas eu tô mostrando pra vocês o que tanto dá pra fazer. Intensidade de vibração. Né? Você pode fazer aqui atrás ou aqui mesmo, ó. Geralmente a galera vem e desativa. O meu deixa no padrão. Forte. Intensidade do gatilho. Vou deixar a mesma coisa. E... Beleza. Perfil 2. Tá aqui. Vou vir aqui e atribuir o perfil 2 ao atalho de função mais bolinha, mano. Então vamos lá. É aqui? Atribuir... Pera aí. Atribuir outro perfil. Perfil 2. Tá vendo aí, ó? Perfil 2. Pronto. Perfil 2. Então, agora... Vou sair, hein? Quando eu apertar... Olha aí. Eu tenho, ó... Eu tenho ali o perfil padrão e o perfil 2, que muda... Nesse caso, eu quis mudar só o pedal. O touchpad pro pedal. Então, se eu colocar função mais bolinha... Olha lá em cima. Você alterou para o perfil 2. E agora... Deixa eu sei lá, mano. Deixa eu ver... Mano, vamos entrar no jogo. Vamos entrar no jogo, né? Vamos entrar no jogo. Vamos entrar no jogo aqui que eu vou... Vamos ver a diferença no game. Ó, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tô no perfil... Eu voltei, tá? Pro perfil padrão. Então, o perfil padrão nesse game, né? No Hogwarts Legacy. Se você aperta... O touchpad. Olha aí. Ele vai pro mapa do game. Mas eu não sou fã, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair... Aperto aqui atrás função... Mais bolinha, que é o meu perfil 2. Alterou pra perfil 2. Agora, se eu apertar esse pedal, ele tem que fazer a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Ah, moleque! Legal pra caramba, né, mano? Legal pra caramba. Olha aí, ó. Só tô apertando ele, ó. Pra marcar lugares, ó. Ó, só tô apertando ele. Ó. Desmarquei. Pra sair, né? Normal. Saiu. Entrar de novo, ó. 1, 2, 3 e... Mano, isso é lindo demais, velho. Isso é lindo demais. E assim, como eu falei pra vocês, eu fiz só um exemplo bem bobo, bem simples, né? Mas vocês podem, cara, fazer uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. Eu espero que vocês tenham gostado do unboxing, do review aqui rapidinho, mostrando como é que funciona. E mais uma vez, eu agradeço a Playstation Brasil por essa oportunidade e confiança, né? De poder mostrar pra minha galera, pra minha família aqui, como funciona o novo, incrível e parru do controle do AllSense Edge, tá bom? Eu vou deixar na descrição links pra caso alguém tenha interesse em adquirir e tal. Vocês podem lá, vocês acabam ajudando o canal também por esse link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, beleza? Um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser.